Último áudio de hoje que a gente já vai encerrar, a gente acaba agora 9 horas hein galera, último áudio de hoje, bora! Eu vou contar uma que nós passamos com esse sargento aí, sargento Castro, na época acho que ele, não sei nem se ele acaba, acho que ele acaba Ali na sala em Fala Maluf, a gente ia num baile lá, eu não sei onde é que, eu não lembro mais o nome Bom, mas todo mundo mijando na parede lá, aí encosta, sargento Castro Olha aí galera, já terminaram? Aí todo mundo meio assim, cabeça baixa, se já terminaram agora, eu quero que cada um dê descarga aí, ó, se vira, dá descarga a cada um que mijou aí Põe um tapão na orelha pra todo lado Como é que é o nome dele? Ele não falou, ele não falou o nome, né? Aí ó, o cara trabalhou comigo, trabalhou comigo Trabalhou com você, trabalhou com você Ali na, 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 o que ele falou, falou, é o Cabral Tinha o Cabral ali na, 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 Salim Fala Maluf, né meu? No salão de festa Do outro lado? E, não, embaixo do viaduto, embaixo ali da radial ali, tinha o Cabral ali, né? E uma vez eu não vinha patrulhando, aí, ué, uns 10 caras mijando na rua, cara Não, não, Cabral, Cabral, salão de festa, sei, sei, sei É o Cabral, ali do lado do cemitério Isso, isso, isso Da Vila Alpina, da Vila Alpina não, da quarta parada Pé do viaduto ali Aí os caras mijando lá Aí nós paramos a viatura, aí os caras ficam naquela Não, 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 pode mijar, fica à vontade Aí os caras, pode mijar, pode, cara, vocês não estão mijando? Mija aí Aí o criminal fala, agora todo mundo dá descarga Aí os caras, não, eu vou, dá descarga, caralho Como é que dá descarga? Aí os caras, tshh Fazer um barulhinho aí Tshh, tá parando, vai Aí, caralho, aí sim, porra Bom, achou E aí, depois, logo em seguida, couro Ah, não pode falhar, porra, couro Castro Couro O que que é isso aqui, minha querida? Presente Muito obrigado Eu que agradeço Presente do pessoal da N Engenharia Puta que pariu, mano Muito obrigado, cara, olha aí Aê Presentaço, meu, muito obrigado Eu que agradeço a sua presença Eu conheço já o pessoal da N Engenharia Mano, excelente São bons, hein? Rapazada boa, humilde, hein? O policial tem que treinar Tem Tem que treinar A gente é o que treina Como munição ficou mais caro ainda agora, né? Porque o dito cujo carcará aumentou aí O imposto Então, pessoal N Engenharia A gente é o que treina É, eles são sensacionais Você vai treinar Você vai treinar Saque, você vai treinar Tem outro carregador que é o peso Semelhante Semelhante, né? Engatilha Então, pessoal, maravilha Apresentasso, muito obrigado Imagina Eu que agradeço Agradeço o pessoal Como é que é o nome do pessoal? N Engenharia O Bruno e o Marlon Bruno e Marlon Eu agradeço de coração, meu irmão Presentaço Muito obrigado Eles são incríveis E vão estar na nossa festa, galera E vão estar na nossa festa E vão estar na nossa festa